A Federação de Futebol Piauiense realizou na última segunda-feira o sorteio dos jogos da primeira fase da Copa Piauí de Futebol Feminino, que definiu os times dos grupos A e B da competição. A disputa teve a data de início definida para o dia 17 de novembro. No grupo A, Abelhas Rainhas, São Paulo e Teresina. E no grupo B, Tiradentes, Piauí e Skillhead. Tiradentes e Abelhas Rainhas são cabeças de chave dos grupos. De acordo com o regulamento do cantonato, equipes de uma chave enfrentam os times da outra. Para que a gente possa visar ou estar numa final ou ser campeão, a gente não pode estar escolhendo equipe nenhuma para jogar ou então um grupo. A gente tem que trabalhar, como a gente vem trabalhando, focado, sério, sempre com o objetivo de chegar nas competições. A Copa Piauí não vai ser diferente como as outras competições que a gente vem chegando. Então a gente está focado para isso e a gente vem para que a gente comece a fazer um bom trabalho e quem sabe ser campeão. A novidade deste ano é que o campeão do torneio Garante vaga na série A2 do Campeonato Brasileiro em 2019. Nós fomos aqui na federação na realidade no segundo momento, no sorteio dos grupos. Semana passada, os seis clubes se reuniram aqui na federação. Nós realizamos o arbitral e definimos a metodologia da competição. Dois grupos de três equipes e cada grupo se enfrentando contra o grupo. Então o grupo A versus o grupo B. E hoje nós realizamos o sorteio e definimos os clubes de cada grupo. Para a Evers Tiviana, presidente do Skillhead, a disputa da Copa Piauí de Futebol Feminino será acirrada, mas garante que o time chega forte na competição. Pelo intuito das meninas, a gente vai estar na semifinal e a Copa Piauí é o foco da gente desde o início do ano. E a gente vem trabalhando para isso. Então a gente conseguiu uma vaga no Brasileiro, a gente vai trabalhar o elenco que foi campeão, que conquistou a vaga. Porque a gente tem que trabalhar atletas daqui do estado, que hoje a gente tem muitos talentos que a gente tem que valorizar mais.